E aí DJ Ruivo, a mina terminou comigo Chega sexta-feira, agora quer me ligar Põe os kit, aqueça as naves, tiro a foto Passo no Face, hashtag, acha nóis bebê 12h30 da noite, iPhone tocando Quando eu pego pra ver, haha, minha ex me ligando Em plena sexta-feira, e o baile estralando Mas quer atenção? Mas eu deixo falando Solteiro nas pistas, do jeito que elas gostam Com os peixes no bolso, no toque da meiota Jack Daniels na mesa, com as gatas mais belas iPhone tocando, mas eu nem ligo pra ela Vai, acelera, chama a meiota no peito Uma comenta pra outra, o que? Nunca vi desse jeito Recalcado inveja, traz no olho a maldade Mas eu oro pra Deus, papai, esse tipo me afaste Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ha, 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 ha Vai, 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 vai Vai, 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 vai 12h30 da noite, iPhone tocando Vai, quando eu pego pra ver, haha, minha ex me ligando Vai, em plena sexta-feira Vai, 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 vai Vai, 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 vai Solteiro nas pistas, do jeito que elas gostam Com os peixes no bolso, no toque da meiota Jack Genius na mesa, com as gatas mais belas iPhone tocando, mas eu nem ligo pra ela Vai, acelera, chama meiota no peito Uma comenta pra outra, o que? Nunca vi desse jeito Recalcado inveja, traz o olho a maldade Mas eu oro pra Deus, papai, esse tipo me afaste Vai, 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 vai Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto